Pois bem, vamos falar agora do Roberto Campos Neto. Eu avisei semana passada que quando o Lula chegasse de Bruxelas, ele ia chegar na voadora, no Roberto Campos Neto. Ele não ia dar nem tempo do Campos Neto tentar se explicar. Chegar aí, pá! Foi isso que o Lula fez. Logo que o Lula fez isso, aí os colunistas de Estadão, Folha, UOL, Globo, os comentaristas do Globo News passaram a massacrar o Lula, dizendo que o Lula está fazendo ataques, que o Lula é isso. Aí tentaram minimizar, ou seja, esquecer as falas do Lula sobre a taxa de juros para falar que, olha, o Lula errou numa fala sobre os escravos africanos, o Lula errou numa fala sobre a Venezuela, o Lula é isso. Lembrar até de Nicarágua para criticar o Lula. Porém, o que acontece é que, assim como eu disse, começou a articulação pela queda do bandido do Banco Central. E aí o que acontece? O Ministério Público, junto ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, viu o crime do Roberto Campos Neto na entrevista que ele deu a BlackRock Brasil. Para quem não sabe, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. A BlackRock tem 10 trilhões de dólares em ativos sob seu gerenciamento. Se a empresa BlackRock fosse um país, seria o terceiro maior país do mundo em economia. Só perde o número de ativos da BlackRock, o montante. Só perde dos Estados Unidos e da China. Só esses dois países têm uma economia maior do que a dessa empresa. Então imagina o tamanho dessa gigante. Entrevista para essa gigante aí, o presidente do Banco Central falou sobre a possibilidade de privatizar as reservas internacionais do Brasil. Estamos falando aí de mais ou menos 350 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão e meio de reais. Quem mais que 1 trilhão e meio de reais? Ele quer privatizar isso. E quem quer comprar, adivinha? É a própria BlackRock. A BlackRock, que aí comprou 40% do território da Ucrânia, nem importa quem ganha a guerra, o que vai acontecer. Quando acabar, a Ucrânia já está totalmente privatizada para a BlackRock. Ou seja, todas as riquezas naturais que tem naquele país serão da BlackRock. Que é a empresa que, algumas das empresas que têm ativos aí na BlackRock, financiaram o golpe de Estado que teve lá atrás, nove anos atrás na Ucrânia. Ou seja, olha só, eles financiam o golpe de Estado, causam instabilidade num país, até isso levar a uma guerra. Aí eles conseguem ali, com o país destruído, falar olha, a gente que vai reconstruir, hein? Em troca da gente reconstruir o país, vocês vão entregar tudo para a gente. Todas as suas riquezas. Olha só que coisa. Coisa que essas empresas do mercado financeiro já fizeram em vários países. No Brasil nem precisou de guerra, nem precisou de nada disso. Eles fizeram um golpe de Estado, entrou o governo Bolsonaro que colocou o Campos Neto. E o Campos Neto está dando bilhões ou trilhões de dinheiro público para essas empresas aí. Pois bem, o procurador Lucas Furtado, que eu sempre cito aqui como, olha, se eu fosse o Lula, muito provavelmente o PGR que eu, Thiago, escolheria, era o Lucas Furtado. Tem alguns outros nomes aí que são muito bons? Tem, mas dificilmente alguém com uma atuação assim tão persistente. E desde a época que a Lava Jato era unanimidade aí entre a grande mídia, mesmo sob ataques da mídia, quem ia para cima da Lava Jato na procuradoria era esse aí. Ele também sempre foi para cima dos bolsominions e do bolsonarismo, mesmo durante o governo Bolsonaro. Agora está bem mais fácil o trabalho do Lucas Furtado. Então, eu falei trabalho, trabalho dele. Então, agora ele vai para cima com tudo. O que acontece é que ele viu o crime. Falou, peraí, reservas internacionais são um recurso estratégico do país. Assim como você tem petróleo como recurso estratégico, porque se você não tiver uma soberania energética, ou seja, você produzir petróleo, o petróleo que você usa, produzir todas as fontes de energia do seu país, você, a qualquer momento, a indústria pode colapsar, a qualquer momento pode ter uma falta de gasolina, de diesel, de gás, as pessoas vão ser um caos no país. Então, você tem setores que são estratégicos para o país. Setor energético, o setor de águas é estratégico, entre eles o setor financeiro. As reservas internacionais do Brasil foram conquistadas aí ao longo de 13 anos do governo PT. Vamos lembrar, o Fernando Henrique Cardoso deixou o Brasil endividado. As dívidas do Brasil estavam acima das reservas internacionais. O Lula pagou as dívidas internacionais com o FMI, com o Banco Mundial e outros credores. E aí, o Lula passou a ser credor deles. Credor é o seguinte, é quando você é quem empresta para o banco. Ó, o FMI quer emprestar dinheiro para um país qualquer. O Brasil empresta e o FMI empresta para outro país. Aí o FMI paga para o Brasil. Olha só, isso que começou a acontecer durante o governo Lula. E aí, ao longo desses anos, o governo Lula e Dilma conseguiram ali reservas de 350 bilhões de dólares. Esse montante de reserva nunca caiu de 350 bilhões. Sempre ficou entre 350 e 380 bilhões. Só caiu uma vez. Sabe quando? Durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Roberto Campos Neto conseguiu a proeza, Proeza, isso é crime, viu? Eu duvido que não tenha levado por fora. Porque ninguém consegue ser tão incompetente a esse ponto. Ele conseguiu a proeza de perder 32 bilhões de dólares só em 2022. Esse é o Roberto Campos Neto. Só que a lei diz o seguinte, a lei da autonomia do Banco Central diz o seguinte, que o presidente do Banco Central, ele deve estar em acordo com a política econômica do governo eleito. E o Roberto Campos Neto não está. Então ele está aí fora da lei. Só que a lei também diz que o presidente do Banco Central pode ser derrubado, pode sofrer um impeachment ou ser demitido aí compulsoriamente, caso ou ele cometa crime ou caso ele cometa atos extremamente irresponsáveis. E aí eu te pergunto, caro plantonista, você acha que perder 32 bilhões de dólares, estamos falando na cotação da época? Ah, cotação da época. A gente está falando aí de 160 bilhões de reais. Você acha que isso é incompetência? Isso é crime? E principalmente, isso é motivo para demissão? Se você tiver saindo na sua empresa um funcionário que perde uma fortuna, perde uma fortuna, 160 bilhões de reais, é quatro vezes o orçamento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que era o da época. Nem vou falar o de agora, o da época, do Auxílio Brasil. Você demitiria esse funcionário? Bem, dificilmente não seria uma justa causa aí, né, com um processo aí em cima para ver se esse cara não está roubando ou se ele é tão incompetente. Pois bem, no caso aí do presidente do Banco Central, ele perdeu tudo isso aí no ano passado. Voltamos agora esse ano a ter mais de 150 bilhões de dólares em reservas porque o governo Lula conseguiu recuperar muita grana e hoje estamos acima dos 350 bilhões. Mas o único momento nos últimos 10 anos em que esteve abaixo foi durante a gestão aí criminosa do Roberto Campos Neto. Por isso, o Ministério Público de Contas pediu e o Tribunal de Contas da União, TCU, autorizou a abertura de investigação contra o Roberto Campos Neto. Então, já imediatamente, já convocaram o Roberto Campos Neto, vai ter que depor no Tribunal de Contas da União. Vai depor como investigado. Deu ruim para o Campos Neto. Então, vai depor como investigado e aí, o que acontece? Ele está lá como investigado, vão averiguar algumas coisas. Primeiro, houve responsabilidade do Campos Neto na gestão das reservas até o momento? Segundo, qual motivação ele tem para falar que uma empresa privada tem que fazer a gestão de um recurso estratégico do Brasil como reservas internacionais? O Roberto Campos Neto chegou a se defender dizendo que não, mas a empresa vai fazer a gestão da melhor maneira possível para lucrar, para o Brasil lucrar. Pera aí. Vocês são os melhores economistas do país escolhidos pela FebraBank, a Federação Brasileira dos Bancos. Quer dizer, os maiores economistas do país, aqueles multibilionários, escolheram você, Roberto Campos Neto, e o seu time para gerenciar as reservas internacionais do Brasil. A autonomia do Banco Central é o seguinte, quem escolhe são os bancos. Não é o presidente da República eleito por nós. Não, são os bancos que roubam o nosso dinheiro todos os dias, por isso eles são trilionários, e aí eles escolhem quem tem a chave do cofre para dar dinheiro do cofre para eles. É isso, é isso que foi a autonomia do Banco Central que você vê sendo defendida aí pela imprensa, que é sustentada, adivinha por quem? Pelos bancos. É isso. Você vê lá uma propaganda lá de um banco num canal aí da TV, seja aberta ou fechada, saiba, eles não estão pagando o valor de mercado. Eles estão pagando 3, 4, 5, 10 vezes acima do valor de mercado por aquele comercial de 15 ou 30 segundos, viu? Por quê? Porque aí eles pagando muito mais, quem assina o cheque dá as ordens, e aí eles dão a ordem, ó, você tem que defender esse tipo de coisa. Aquele tipo de coisa, não. Você tem que atacar. Isso aqui defende, isso aqui ataca. É assim que funciona na imprensa brasileira. Saiba disso, e eu não vejo ninguém denunciar como eu denuncio aqui, viu? Ó, aí o que acontece? Eles, vocês todos aí, bilionários, tão competentes, da escola de Chicago, economistas, aí escolheram o cara. E esse cara não tem competência, ele tem que terceirizar, ele tem que privatizar um negócio que é estratégico pro país inteiro. Nananina, não. Aí agora o TCU vai pra cima e vai falar, não. Como é que o Banco Central não tem competência de gerenciar as reservas internacionais? Aí o Campos Neto deu uma desculpa e sarrapada que é aquele de quem tá se tremendo de medo já, porque tá vendo que vai ser a humilhação, vai entrar pra história o Roberto Campos Neto, e eu vou ficar muito feliz quando acontecer, como o primeiro presidente do Banco Central sofreu impeachment por crime. É isso que vai acontecer com ele, por crime de lesa pátria. Porque, olha só, a desculpa que ele deu, não, é que, olha, o que a gente quer é pegar alguns dos ativos, ele já falou que não são todas as reservas, mas só parte, alguns desses ativos, e a gente quer fazer uma ampliação desses ativos, porque a gente não tem experiência em lidar com tantos ativos ao mesmo tempo. O quê? Vocês, os super economistas do Banco Central, não tem competência, não tem experiência em lidar com muitos ativos ao mesmo tempo. Olha, caro plantonista, se você nunca operou no mercado financeiro, o Tiaguinho aqui já operou, viu? Tiaguinho petista, eu já operei no mercado financeiro. Você gerenciar 10 ou 100 ativos, não muda quase nada. Quem gerencia praticamente tudo é o computador. Pior, hoje você tem inteligência artificial que faz quase tudo. Você só dá ordem. Você dá ali o tipo de ordem, ele faz. E olha, hoje tá tão fácil, mas tão fácil que você dá ordem, olha, é mais ou menos assim que eu quero, a inteligência artificial vai lá e faz. E difícil, e já tá programada pra não perder, pra ter ali, tem um negócio chamado stop loss, quando você põe um investimento e começa a perder muito, ele para, ele fala, peraí, parou esse investimento aqui, tá perdendo, pra não cair, não perder mais. Eu peço aí sua inscrição aqui no Plantão Brasil, seguiremos aqui na luta. Falou.